Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha O técnico Christoph Gaultier falou sobre a volta de Neymar aos treinos do clube após a lesão A gente sabe que o técnico do Paris Saint-Germain Christoph Gaultier é um grande admirador do futebol do Neymar E desde que ele chegou à equipe pediu a sua permanência e na temporada passada o Paris Saint-Germain atendeu a esse pedido E ele está muito feliz com a volta de Neymar após a recuperação da lesão Ele disse recentemente em entrevista Estou muito feliz com a volta de Neymar e espero que ele se reabilite o quanto antes para ajudar a equipe dentro de campo Ele é um dos melhores jogadores do mundo e com certeza o Paris sentiu muito a sua falta Quando ele fala de reabilitar o quanto antes é que o Neymar está fazendo primeiro um treinamento na academia Para fortalecimento da musculatura, fortalecer ali o tornozelo, a área que foi machucada, onde ele passou por cirurgia Mas mesmo assim o Neymar já está de volta ao centro de treinamento do Paris Saint-Germain Primeiro fazendo essa parte de transição de trabalho na academia Para aos poucos ir voltando aos gramados Primeiro aquele treino sozinho nos gramados Para depois se reintegrar à equipe novamente e voltar aos treinos coletivos O Neymar já está praticamente 100% recuperado da lesão no tornozelo O que resta agora é o seu recondicionamento físico Essa fase aí de transição que a gente sabe que leva um tempo É isso, o Neymar fez muita falta ao Paris Saint-Germain A gente percebe isso nos jogos, os maus resultados com a sua ausência Esse foi o vídeo, né família? Valeu, falou, fui!